Conhecemos, neste meio, nestas andanças, a Noite Branca lança um concurso para candidaturas. Sim, o concurso da Fundação Braca de Agosto. Tivemos a ideia, se a gente fez-se uma orquestra aqui, não sei o quê, pá, vamos lá. Eu sei de Braga com 18 anos e depois voltei com 40. Pá, e tinha aquelas pessoas que eu não via há 20 anos, mas que tinham tido bandas e muitos já nem tinham guitarra. De repente, tu vi as pessoas que tinham o instrumento com pó, não é, e eu já não toco nisto há 20 anos. A pessoa que já me tocava, formou bandas outra vez, é mesmo engraçado. Sim, e no fundo é mais valia disto, não é, é eles também, pá, poderem tocar outra vez e juntarem os mais velhos com os mais novos, quem quer começar, pessoas com formação, pessoas sem formação. E de repente deram o primeiro concerto, a gente, toda a gente adorou. Foi o Matoskart. O primeiro foi na Noite Branca, o segundo foi no Generation, com o Adolfo, como convidado. Em relação à composição, depende sempre de quem é que vamos ter connosco. Neste caso é um bocadinho diferente do que foi anteriormente e desta vez vamos ter, por exemplo, 30 cavaquinhos e agora estamos a compor para mais percussão, para cavaquinhos e para a base que é pós e cordas. Os temas anteriores, o que fizemos foi adaptá-los também a cavaquinhos principalmente e a tal percussão que vai nos permitir fazer outros jogos. A Cavaquinhos A Cavaquinhos A Cavaquinhos no passado não funciona muito bem, então o Cabaquinha só tocava nos grupos folclóricos e vamos pôr isto a tocar heavy metal e outras coisas.